Hello! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre places in the city, que é nada mais nada menos do que lugares na cidade. Então, quer saber em inglês quais são os lugares que tem nas cidades? Vem comigo! Come on! Hello! Eu sou a professora Lana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os lugares que tem nas cidades. E eu começo falando sobre o banco. Você sabe como é que se diz banco em inglês? Bem, banco em inglês é bank. Bank. O próximo lugar que tem na cidade que eu quero falar para vocês é a biblioteca. Mas você sabe como é que se diz biblioteca em inglês? Tempo para você pensar. Biblioteca em inglês é library. O terceiro lugar que eu quero falar para vocês é a igreja, né? Toda cidade tem uma igreja. Então, você sabe como é que se diz igreja em inglês? Igreja em inglês é church. Church. O quarto lugar que eu quero falar para vocês que tem na cidade. Toda cidade tem um supermercado, não é mesmo? Mas você sabe como é que se fala supermercado em inglês? Supermercado em inglês é supermarket. Supermarket. E agora, mais um lugar que tem na cidade em inglês que é a escola. Nossa querida escola. Você sabe como é que se diz escola em inglês? Bem, escola em inglês é school. School. Existem muitos outros lugares na cidade, não é mesmo? Mas não dá para falar todos aqui no vídeo. São só alguns. Por exemplo, a padaria, que é bakery. E também o açougue, que é o butchery. Não é mesmo? Então, escreva aqui nos comentários quais são os outros lugares que nós temos nas cidades, tá bom? Sem esquecer, claro, das casas, não é mesmo? Então, casas em inglês é houses. Casa é house em inglês, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que estamos bem pertinho aí dos 700 inscritos aqui no canal da professora Lana, tá bom? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!